CAPÍTULO 241 PESADELO O Rank Místico Verdadeiro é o segundo céu do reino espiritual verdadeiro e essas pessoas estavam no topo da Floresta Nuvem do Céu. Um mover de sua mão poderia fazer chover. Em toda a área da Floresta Nuvem do Céu, o número desses no Rank Místico Verdadeiro não excediam os dedos de uma mão. Por exemplo, ninguém no Clã Lua Quebrada atingiu o Rank Místico Verdadeiro nos últimos mil anos. O Clã da Lua mais forte, o Clã da Lua Pura, tinha um especialista no Rank Místico Verdadeiro há algumas centenas de anos atrás, mas ele havia deixado a área da Floresta Nuvem do Céu pouco depois de ter atravessado e se dirigido para o centro do continente norte. Nada dele foi ouvido desde então. Os três especialistas atuais no Rank Místico Verdadeiros eram do Clã Espada da Nuvem, do Santuário Antigo e do Clã Místico Verdadeiro, representando os três clãs mais fortes dos 13 clãs. Mesmo as expressões do grupo do país Dragão de Ferro eram de um pouco de surpresa quando viram os três neste nível. Neste momento, a aura dos três no Rank Místico Verdadeiro se espalhou por toda a área e eles eram os líderes dos 13 clãs. Normalmente, essas pessoas eram grão-anciãos e era uma visão rara vê-las. Mas o Banquete da Aliança, que ocorre uma vez a cada 10 anos, também era especial e exigiu que os especialistas do Rank Místico Verdadeiro abrissem o caminho para as ruínas do núcleo da origem. Abra a Matriz O que espiritual verdadeiro dos três especialistas no Rank Místico Verdadeiro ligado à Terra e ao Abismo Espacial continuaram expandindo? Em torno do Abismo Espacial havia uma parede de água. Se colapsar, o peso seria contado por centenas de milhões de quilos. A parede da água que circundava o abismo espacial continuava expandindo até atingir as ruínas do núcleo da origem no fundo do lago. Zaufeng usou seu óleo espiritual de Deus e analisou que esse caminho foi criado por uma matriz e precisava de três especialistas no Rank Místico Verdadeiro e uma maneira única de abri-lo. Não percam tempo. O poder da matriz só pode durar por meio dia e, depois disso, ninguém poderá ficar nas ruínas. Os três especialistas do Rank Místico Verdadeiro estavam flutuando em três cantos, respectivamente. Sob o olhar da multidão, Zaufeng, Kang Yui e Lingtong dirigiram-se para o Abismo Espacial. Q Zaufeng se jogou no ar e como um relâmpago, ele se tornou um borrão que ultrapassou Kang Yui e Lingtong. Em apenas termos de velocidade, Zaufeng facilmente venceu Kang Yui e Lingtong. Suas ações pareciam provar que sua posição como rei das estrela era inamovível. A herança do relâmpago aumentou muito sua velocidade e isso ainda era sem usar o poder da linhagem e o manto das sombras. Os três do Rank Místico Verdadeiro viram tudo isso. O grão ancião do clã Espada da Nuvem era um cultivador da espada, tinha cabelos prateados e era inexpressivo. Em seus olhos, mesmo aqueles no Rank Humano Verdadeiro não eram nada e ele era apenas um júnior. O grão ancião do clã Místico Verdadeiro era um velho da oista que olhou para Zaufeng com olhar brando. Esses dois só olharam para Zaufeng uma vez. Somente o grão ancião do santuário antigo, um jovem de cabelos roxos com uma pinta vermelha no meio de sua testa, escaneou Zaufeng com frieza. Isso fez o último soluçar. O grão ancião do santuário antigo parecia ter má intenção para ele. Claro, com seu cultivo, ele seria muito desdenhoso para atacar um júnior, mesmo que Zaufeng fosse o melhor gênio. Zaufeng ficou um pouco frustrado. Embora ele tenha chegado em primeiro lugar, ele ainda não era nada aos olhos dos especialistas no Rank Místico Verdadeiro. Então, por que ele teria más intenções para com ele? Pelo menos os grãos anciãos dos clãs Espada da Nuvem e Místico Verdadeiro não pareciam ter tanta má intenção para com ele. Mesmo se Zaufeng não chegasse em primeiro, não era como se o santuário antigo fosse o primeiro. E como o grão ancião do clã Espada da Nuvem era tão inexpressivo, isso significava que as ações do santuário antigo não eram normais. Zaufeng de repente lembrou-se de como no templo antigo, a figura encapuzada também era do santuário antigo e ele não parecia ter uma posição baixa na seita demoníaca da Lua Escarlate. Depois dessa missão, Zaufeng disse ao primeiro ancião e o mesmo também haviam discutido esse assunto no encontro dos três clãs. Para isso, os três clãs fizeram um limpa em todas as figuras suspeitas em seus clãs e tentaram encontrar espiões nos mesmos. O resultado foi que as forças da seita demoníaca da Lua Escarlate só afetou a camada externa dos clãs. Sou sou sou! As três estrelas entraram no abismo espacial sob o olhar de todas as pessoas presentes. Enquanto viajava para baixo, Zaufeng ouviu o som da água sendo bloqueada. A centena de milhões de quilos de água estava sendo forçada a sair do caminho. Zaufeng, Kang yui e Lingtong seguiram o caminho para o fundo do lago e um orifício gigante apareceu o raio de dezenas de quilômetros. Antes que os três chegassem, eles sentiram uma poderosa força mística reverberar em torno do buraco que parecia ter o poder de esmagar os vários milhões de quilos de água. Os pés de Zaufeng sentiram frio ao sentir que seu sangue e sua carne se suprimiam por uma aura de dominação, fazendo com que ele não pudesse respirar. Os três sentiram-se como se houvesse um especialista que pudesse virar os oceanos e atravessar o céu sentado no buraco. Este é o poder de intenção remanescente que ainda permanece ligado aos céus, causando um poder inacreditável. Zaufeng estava cheio de respeito. Seng 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 Os três flutuavam para dentro do buraco e o poder de intenção restante tornou-se mais forte. O Yuang no buraco estava em um estado muito estranho e parecia repelir tudo o que se aproximava. Hong Long A parede da água acima do buraco tornou-se calma mais uma vez e as várias centenas de milhões de quilos de água caíram de volta. Zaufeng sentiu como se não pudesse respirar. Apenas um por cento desse poder poderia esmagá-lo. Como um corpo feito de sangue e carne capaz de bloquear a massa de várias centenas de milhões de quilogramas. A próxima cena os chocou. Quando a água chegou perto do buraco, sua velocidade desacelerou de repente. O chão neste buraco não está molhado. Poderia ser. Os olhos de Zaufeng brilharam. Enquanto pensava nisso, a água foi bloqueada, não havia permissão para entrar nas ruínas. Este lugar era o pedaço de terra mais limpo do lago. Nenhuma única gota de água conseguiu entrar. Sem o poder da matriz, não poderíamos entrar nas ruínas. Os olhos de Kangui brilharam enquanto ela examinava a água azul escura acima deles. Depois disso, os três seguiram por caminhos separados para obter informações. Zaufeng abriu o óleo espiritual de Deus e examinou todo o buraco. Ele analisou que a área que tinha dezenas de quilômetros de largura fora criada por um impulso de uma palma. Se o dragão oculto realmente tivesse uma força tão aterrorizante, então ele só precisaria de algumas respirações para derrubar a montanha-lua do céu. A matriz defensiva da montanha-lua do céu não seria capaz de bloquear tal coisa. Zaufeng respirou fundo. Nas bordas do buraco, pode-se ver as impressões digitais e as pontas dos dedos, formando uma palma. Esta era como uma palma dos céus, sem limites no poder. Zaufeng finalmente entendeu por que os especialistas no reino núcleo da origem tornarão-se lendas neste continente. Especialistas nesse nível tinham um poder devastador e eram existências que poderiam destruir os equilíbrios da vida. A figura de Zaufeng se moveu pelo buraco e examinou a área. Logo, ele encontrou um futon velho e esfarrapado que tinha maior poder de intenção nele. Zaufeng abriu o poder da linhagem e ele quase não conseguiu se aproximar do futon. Ao fechar os olhos, Zaufeng só sentiu um rugido ensurdecedor nos seus sentidos e no giro da água. Claro, as experiências de todos eram diferentes. Estas ruínas devem ser o lugar de cultivo do dragão oculto. Mas de alguma forma, mesmo depois de milhares de anos, o poder da intenção não desapareceu. O mistério do mundo não era algo que Zaufeng poderia resolver em seu nível. O poder não parece água nem vento ou relâmpago. Mas parece examinar os céus e a terra, controlar a água, fogo e relâmpagos. As sobrancelhas de Zaufeng foram franzidas. Quando eles estavam em profunda compreensão, os cenários iluminariam sua mente e Zaufeng descobriu que o poder do dragão oculto não era diferente dos povos normais e poderia controlar outros elementos. Para uma experiência mais profunda, Zaufeng circulou o óleo espiritual de Deus e os cenários que ele experimentou tornarão-se ainda mais claros. No cenário, apareceram rios e lagos, monstruosas ondas, soar dos trovões. Tinha um elemento dissuasor para todos os tipos de criatura, ambientes arrogantes e belos, existências que parecia controlar o raio, o vento e a água. Parecia haver nove figuras de dragões nas nuvens. Essa aura quase bloqueou o poder da linhagem de Zaufeng e tornou-o excitado. Pode ser que o dragão oculto também tenha uma linhagem. É por isso que ele tem a palavra dragão em seu nome. Cabelos, venerável Inlong ou venerável dragão oculto. Zaufeng teve suas próprias suposições em seu coração. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu e sentou-se no ombro de Zaufeng enquanto examinava o lugar com seus olhos negros de cristal. Ao mesmo tempo, Zaufeng, Kanguiui e Lingtong estavam compreendendo essa cena. O ponto-chave de Zaufeng era a capacidade de controlar o relâmpago como ele desejava, bem como a compreensão do dragão oculto. As leis do relâmpago aqui foram ainda mais profundas do que o primeiro nível da herança do relâmpago. A compreensão de Zaufeng na herança do relâmpago aumentava a passos largos e algumas partes que não podiam ser compreendidas anteriormente foram todas resolvidas agora. O ápice do sexto nível da palma do vento e trovão também estava avançando continuamente e estava recriando a velha habilidade. O tempo passou rapidamente. Todos tiveram apenas meio-dia nas ruínas e agora, apenas quatro horas se passaram. O abismo espacial havia sido fechado pela água e estava novamente calmo. Ninguém acima podia ver a situação abaixo. Como o banquete da aliança havia terminado, a maioria dos clãs estavam partindo. No momento, uma aura no reino espiritual verdadeiro apareceu no ar. O recém-chegado era um ancião do clã Espada da Nuvem e ele estava muito apressado. Grão-ancião, isso é péssimo. O ancião do clã Espada da Nuvem gritou urgentemente. O que aconteceu? O cultivador da espada de cabelos prateados disse sem expressão. Há meio mês, o País Dragão de Fero esmagou o País Céu Rico e duas das sete facções de seu país foram destruídas enquanto outros três se renderam. Em meio aos derrotados, está a facção número um do país, o Pavilhão Vento Celestial. O que? O País do Céu Rico perdeu. O Pavilhão Vento Celestial foi destruído. Toda a geração mais velha dos treze clãs exclamou e temia por suas vidas. Todos sabiam o que aconteceria se o País Dragão de Fero derrotasse o País Céu Rico. O Pavilhão Vento Celestial é o País Dragão de Fero derrotasse. Obrigado.